Como é que é? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal H-Style E já sabes, se não é subscritor, subscreve-se, é subscrito, deixa aí aquele teu like Ah, pois é, eu disse que não ia mais fazer isto Portanto, se gostas de conteúdo, deixa o teu like Se não gostas, deixa na mesma, mas está tudo bem Se gostas de carros, fica por cá, isso é que é o mais importante E hoje, se gostas de carros, garantidamente, gostarás deste modelo Que sempre foi, digamos, o carro que desde há muitos anos mexe comigo E infelizmente, para nós, não vai mais haver destes brinquedos Portanto, Audi TT terminou a produção já há algum tempo E este, no caso deste aqui, que é o último modelo, o MK3 Passo, então, a apresentá-lo, aqui de 2016 Lindíssimo, com jante RS, cor azul Absolutamente brutal Temos PAC S-Line, exterior e interior O carro está lindíssimo, com estes faróis LED Matrix Absolutamente brutais Está aqui uma spec de um cabrio Incrível Já falámos um pouquinho mais do motor Mas do que eu estava a falar, então Audi's TTs, basicamente, terminaram Assim como terminou o R8 Assim como terminou o I8 Há carros que deixam a sua marca Para sempre E no caso dos TTs, que saiu de 98 Para aí até 2023 Salvo erro Corristo-me super enganado Sem dúvida que os TTs deixaram uma marca muito grande Num diberto dos carros desportivos Marcaram uma geração Marcaram um estilo de carros Que muitos tentaram copiar e fizeram bem Sem dúvida O TT foi único em muitos sentidos E esta terceira geração Por vários motivos e mais alguns É, sem dúvida, a melhor geração de todas Primeiro, porque a primeira geração Era um carro bastante bonito Mas, na minha opinião Faltava-lhe curva Faltava-lhe emoção no motor A segunda geração, para mim Teve a evolução no motor 2000 TF-S5 Mas tenho que é um motor brutal Mas faltava-lhe, na minha opinião Um pouquinho de aspecto De agressividade E no caso deste Terceira geração Conseguiu juntar basicamente tudo Então, temos um carro Que tem aspecto agressivo Temos um carro Que tem pulmão Brutal Ainda por cima Com a fiabilidade Audi E com o aspecto Que, na minha opinião Este, sim Não por ser o mais novo Mas é O Audi TT Mais bonito De todas as gerações Mas, claro que Conto com o teu comentário Para me dizeres Qual a geração de TT Tu gostas mais Agora vamos falar aqui Um pouquinho Deste específico Como eu vos estava a dizer O equipamento deste É topo Até no interior Porque já lá vamos Ou seja, vão ver Que até os bancos são brutais E quando lá formos Vamos abrir a capota Naturalmente Mas como podem ver A frente é super agressiva Eu acho que esta cor Lhe assenta bastante bem Temos estes pretos Temos os espelhos Também ali em preto Temos o LED Matrix O carro é mesmo Super bem equipado Para vocês terem noção Até jantes do RS Tem Podem ver aqui Onde é que está a dizer RS? RS Muito bem cuidado Um carro Que está com um aspecto Na minha opinião Mesmo brutal Digamos que se eu fizesse Uma spec hoje em dia Podia ser algo assim Similar E temos a Active Line Que é uma espécie De um Autopilot Isto que já saiu em 2014 Na Yaudi Um pouquinho diferente De Autopilot Não tão bom Mas funciona bastante bem Atrás temos duas saídas de escape Que tem uma sonoridade top E temos também Estes faróis completamente em LED Falta a nível exterior Claro que a janta 9 tipo RS Ficam brutal Eu acho que esta spec Está mesmo on point Eu não sei se uso o letro Que eu preferido ou não Mas eu acho que nesta spec Fica mesmo top Vou-vos mostrar um pouquinho Do interior Porque vale muito Muito a pena Vamos começar Sistema de som Podem ver aqui Bangen-Hulfsen Podem ver Que temos aqui mais Então Bancos S-Line Pá Costurados São brutais Estes bancos são incríveis Têm N de ajustes Suporte fantástico E são confortáveis E uma das coisas Que eu mais gosto É sem sombra de dúvida Este bolante Este modelo Saiu em 2014 Com este bolante Saem carros Hoje em dia Com bolantes Muito mais feios Que este Este bolante Está sem sombra de dúvida Espetacular E o que dizer aqui Da parte De nós ter aqui O ar-condicionado Que é ajustável Aqui Acho que é Um toque delicioso Depois o acabamento Do TT Pá É premium É um carro Que para o preço que custa Sem dúvida Que nos fornece Acabamentos do melhor Isto é tudo Alumínio Tudo Tudo da máxima qualidade Reparem aqui O toque da caixa Isto é tudo Muito bom Reparem isto Isto é tudo De mais altíssima qualidade E agora Sabem o que é que vamos fazer Agora vamos abrir a capota Está aqui um calor Aqui no spot Hoje está um dia São neste momento 19h47 Isto é um 36º e meio Portanto Isto está um calor Aqui no spot E é por isso Que nós vamos dar Uma voltinha Com o carro Com a capota Abertinha Porque vai saber bem Garantidamente Agora malta Podem ver Temos GPS No caso deste Ele tem o mesmo equipamento Todo Isto está até Para ler a divx E não sei o que mais Temos aqui o drive mode Que é onde nós selecionamos Basicamente o modo Que nós queremos conduzir Vamos deixar em auto Depois temos aqui Como eu tinha dito Contra a alteração Ele também tem bancos aquecidos Que tem aqui Como vocês podem ver aqui E este volante E uma caixinha manual Deliciosa De 6 velocidades Pois é Porque quem gosta de conduzir Mas meninos Isto É a caixa A vocês escolherem E vocês vão ver uma coisa Agora que eu não dar Uma voltazinha no carro Vocês vão adorar Tenho certeza absoluta Porque o carro fica Absolutamente delicioso Com esta caixa Por um motivo Que eu vos vou passar a explicar Agora Vamos falar um pouquinho Do motor Depois chega uma intro E siga a dar uma volta Nesta máquina Volta Relativamente Aqui ao coração Do animal Temos então Um 2.0 TFSI Com 230 cabalos Limitado a 250 kmh E acelera Dos 0 a 100 Em menos de 6 segundos Tudo isto Com a capota Aberta E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos então aqui dentro do magnífico Audi TT TFSI 230 CV Vamos ver o que é que isto põe no tapete Mas como é o óbvio que eu já conduzi É o primeiro cabrio do modelo MK3 que eu tenho Ou 8S, como vocês querem chamar Variante E sem dúvida que é uma maravilha Vocês já vão ver Agora vamos para o cinto Eu não sei se vocês me vão ouvir muito bem De qualquer forma vou pôr o defletor ali atrás Eu já comprei uma coisinha para a câmera Que é para abafar um bocadinho os ventos e os ruídos Portanto vamos lá ver se a coisa corre bem Defletor automático Assim como a capota como vocês viram Portanto este carro do que tenho não falta nada Agora vamos arrancar Vamos arrancar no modo automático Isto está um calor inacreditável como vocês viram Mas eu vou já pôr no modo dinâmico Porque o carro já está quentinho E também o que me interessa é puxar aqui um pouquinho por ele O motor responde mesmo em baixo Mas em altas é inacreditável Por isso é que eu gosto mesmo muito deste motor Porque reparem Nós estamos em terceira velocidade E se ele o carregar Ele vai por aí a fora Mas a segunda dá 130 km hora basicamente Vocês podem ver Vejam lá E depois com esta sonoridade brutal Com os elementos da natureza É uma experiência de condução muito boa Caixinha manual Melhor que isto Tem zígeres Agora para vocês terem uma percepção Vou chegar aqui a uma zona Já sabem A vista de arranques Onde vou puxar por este carro Primeira a segunda Está muito sol Está ótimo Está um calor Desgraçado Mas bem É melhor isto que chuva Senão não estava com a capota aberta Agora vamos lá Entrar aqui a estrada Vamos lá puxar pelo menino Ópa Aí está Segunda Ali a roçar os 130 Muito elástica Sem dúvida fantástica Um carro como este E é um carro que acaba por nos proporcionar muita diversão Mesmo sem tração à frente Podia ser tração às quatro como o TTS O motor é exatamente do mesmo bloco Só que no caso deste acabamos por ser tração frontal só O que é ótimo sinceramente Porque não tendo muita potência Eu até acho que é melhor O carro fica mais leve Consome menos E é mais ágil Claro que o carro tração às quatro Em curva Podemos abusar mais um pouquinho Mas no caso deste Está incrível Bom Com um carro deste Super confortável Super bem equipado Lindo O que é que uma pessoa pode querer mais? Basicamente é pegar nisto Ir até à praia Curtir umas serradas de serra O que vocês quiserem O cupê é muito fixe Mas o cabrio tem esta vertente Que é a vertente de nós poder Ter um carro cupê quando está fechado E ter esta parte Poder andar com a voceão aberta Que amplifica toda a experiência Tanto a nível de som Como a nível da própria experiência em si A nível de barulhos A nível de sensações A nível de tudo Eu adoro E depois é um carro muito Como eu estava a dizer Muito ágil É muito divertido Muito divertido Não é fácil E para os tempos que vamos Nós ter um carro Que tenha o conceito deste A diversão deste Porque sem sombra de dúvida Os TTs deixam saudades E para mim é um privilégio Poder ter E conduzir estes Carrinhos ainda E pronto Ainda são relativamente Recente Mas na realidade Já são 8 anos Para mim vão ser eternos Nem no final do dia Isso é que importa Audi TT 2.0 TFSI 230 cabalos Esta foi a apresentação Do primeiro TT cabre Da terceira geração Que eu tive E que sem sombra de dúvidas É um carro Imecredital Numa palavra só Imecredital Passa a redondação Bom, então até ao próximo vídeo Agora não te esqueças Vai curtir também Eu estou solinho Sai de frente da tela Porque A vida são dois dias E um já foi Forte abraço Até ao próximo vídeo Tchau